E aí, pessoal, tudo bem aqui? Quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui novamente com o Titanfall 2, estamos de onde paramos no episódio anterior, né? Provavelmente, como eu acabei falecendo no finalzinho do outro vídeo, no início dessa missão, e eu precisei sair, né, trocar a gravação, eu vou iniciar bem no início mesmo, né? Mas não tem problema, a gente continua e vai se embora, beleza? Dito isso, vamos lá, pessoal, pressionar o A para continuar. Ah, a gente tem que... Opa, segura, segura. Aí. Opa, fogo. Tá, cara, a gente está seguindo o núcleo de... de proteção. Vamos ajudar o nosso parceiro aqui. Nossa, é muito! Aí. São muito inimigos. Se eu pegar um núcleo aqui, ó. Recarregar. Pegar um... Opa! Segurar as missões aqui, ó. É muita, é muita gente. Prava. Bom. 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 A gente consegue. Tá doido aqui, ó. Esse aqui é forte, hein? Esse aqui é forte, hein? Ah, o núcleo de raiva é errado bem na... bem na fuça dele. Aí. Vamos continuar, então. Nossa. Dá nem graça, coitado do soldadinho. Cadê o grandão ali? Vamos acabar com isso, ó. Nossa. Eu preciso me recuperar. Não dá força. Aí. Aí. Bom, marquei. Nossa. Bem na hora. Bora lá, bora lá. Vamos continuar. Ah, não destrói. É parte do cenário. Tá. Ah, pensei que era inimigo. Faz isso comigo não, filho. Acho que eu consigo, acho que eu consigo. Olha. Aí, conseguimos. Nossa, eu tô com dó de esse pessoalzinho aqui em cima. Nossa, dó a gente tá vindo. Nós conseguimos escapar bem na hora. Ok, aqui é profissa. Aqui é profissa dos profissas. Você não tá entendendo. Tá. 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 Deixa eu trocar o nosso canhão. É esse aqui? Ah, eu acho que é esse aqui, ó. Eu gosto também. Aí. Oi. Titã inimigo ter excluído. Vem comigo. Tem um elevador logo à frente. Vamos lá, comandante. Venha, piloto. Siga-me. Aí, vamos nós. Se prepara, piloto. Subindo. Essa aí foi a parte fácil. Essa foi a parte fácil? Beleza. Vem pelo trabalho, Cooper. E que no depender de mim, já merece seu certificado de piloto. Ok, muito obrigado. Opa. Vamos logo com isso pra sairmos desse planeta. Armamento novo aqui, ó. Olha ela ali. Ainda dá tempo de interceptar. Beleza. Eu vou pegar esse voo pra testar ele. Bom, bora lá. Não tem problema. Tá, eu não entendi. Tá, eu não entendi. Agora faz o menos eu conseguir entender qual que funciona. É tipo um sniper. Ah, é mina. Eu vou colocar no chão. O que que é que ele faz esse núcleo de voo? Tá, beleza. Tá, eu preciso conseguir... Tá, é tipo um sniper que eu tenho. Tá, eu entendi. Mais ou menos eu aconselho. Nossa, é... É forte a arma. É forte, é. Se eu segurar no máscara e conseguir acertar... Ó. Ela dá muito nível crítico. Nossa, estri dois, ó. Pra cada só. Bom, vamos dar aquele apoio. Olha só o dano que ele dá no... Tchau. Tá, dá um dano tremendo... Essa... Essa sniper aqui. Ó. Nossa. Dois. Nossa, eu errei. Cadê, 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 cadê? Tá, pessoal. Vou trocar. Porque assim, eu curti ela, mas não é o meu... O meu foco, tá? Deixa eu... Ver qual que eu posso escolher aqui. Eu preciso lembrar qual que eu vou escolher aqui. Terminator. Tá, eu vou... Pegar o... Esse aqui mesmo. Dar com a metrador. Mas eu acabei gostando mais dele. Beleza. É muito inimigo. Ó, tem um outro lá, rodou bem pequenininho, ó. Tchau. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tá com o outro inimigo. Ah, ele tá ali, ó. Beleza. Inimigo destruído, então bora, pessoal. Vamos lá, comandante. Tá de sacanagem, né? É muito inimigo. Ah, sai da frente. Nossa, ele entrou muito na frente do... Da minha sajada. Não, não quero sair, não. Tá louco? Não, 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 não. Acontei um esquino sem querer que era pra sair. Bora, comandante. Bora, comandante Briggs. Tropas da milícia, avancem contra as draconas. Se tem inimigo avistado, atacando. E bora. Bora, comandante. Eu vou trocar, vou pegar esse F aqui, ó. O que será da milícia batida? Toma! O que será da milícia batida? Toma! O que será da milícia batida? Toma! Marca todo mundo e dispara. Ah, ele dispara em vez de disparar três, dispara um por um, quando eu dou o zoom. Toma! Que bacana, gente! Ó! Cadê? Olha lá! O Tony! Vem cá, Tony! Nossa, tem um grande homem! Tchau, Tony! Isso! Estando com nada! Beleza! Recupera a vida... Vamos! Vamos, Fio! Vamos, Fio! Não temos um grande escolha! Nós precisamos pegar aquela nave! Ah... Eu tô indo! Nossa, qual que eu faço? Localize a arca Bora, bora, bora Nossa Beleza Pessoal, eu não sei se vai aparecer aqui o A pra pressionar Mas se apareceu eu vou encerrar o vídeo por aqui que já tá dando nosso tempo, tá? Aí no próximo vídeo eu continuo daqui Então deixa eu aguardar Enquanto a gente aguarda aqui, pessoal Não se esqueça, não dá aquela força do canal Se inscreva, compartilha, comenta Deixa o like, isso ajuda demais O crescimento do canal E apareceu o A pra pressionar Bom, pessoal, vou encerrando por aqui Tudo de melhor sempre, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!